Fala torcedor rubro-negro, você que está comigo aqui no arroba Jonas Estelma e você também que está comigo no narquibancada.com, o maior e melhor site de esportes do Brasil. Não se surpreendam se Diego Ribas e Diego Alves permanecerem no rubro-negro para o Mundial de Clubes. Em entrevista, o Marcos Braz foi indagado e deixou aberta essa situação e eu falei com alguns torcedores no decorrer do dia de hoje que disseram, muitos estão divididos, alguns querem que eles efetivamente terminem a carreira ou vão para outros clubes, porém a grande maioria dos torcedores no qual eu conversei durante essa manhã, eles dariam essa oportunidade como gratidão para o Diego Ribas e também para o Diego Alves em poder estar no elenco na competição mais importante do Flamengo nos últimos anos que vai ser o Mundial de Clubes, que se tudo der certo o Flamengo vai enfrentar nada mais, nada menos do que o Real Madrid, Benzema, Rodrigo e Vinícius Júnior. E aí, torcedor rubro-negro, você que está comigo aqui no arrobajonasestelma no Instagram e também aqui no Instagram do narquibancada.com. Daria essa oportunidade para o Diego Alves e o Diego Ribas em disputar o Mundial e terminar a sua passagem, sua história pelo Clube de Regatas do Flamengo com a oportunidade de ser campeão do mundo? Comenta aí, um forte abraço aí para você, tamo junto, até breve!